Olá, gente, tudo bem? Estou aqui no Salão Imobiliário de Portugal, eu vim aqui no estande do Belas Clube de Campo e a gente estava relembrando, morrendo de rir, relembrando de que eu peguei um carrinho de golfe lá no Belas, a Joana saiu correndo atrás de mim. Mas é o seguinte, eu estou aqui ao lado do Bruno, gente, porque o Bruno, que é diretor de vendas do Belas Clube de Campo, está aqui no Brasil, né, Bruno? É, domingo, já estou pegando o avião para seguir direto para o Brasil. Vai para a praia. É, o que toda a gente acha. O Brasil, eu se aqui disser que, ah, estou no Brasil, ah, boas férias para si. E todo mundo acha, né? Estou numa boas férias, mas eu estou a trabalhar. Ah, também se trabalha no Brasil, trabalha. Ah, trabalha assim, muito ainda, viu? Agora me diz uma coisa, qual que é o motivo da sua ida para o Brasil? Onde é que você vai estar? Ó, nós vamos estar em quatro cidades, vamos estar em Salvador a partir do dia 17, segunda-feira, depois vamos para Rio de Janeiro, onde vamos fazer um evento na Zona Sul e outro também na Barra da Tijuca, no Golfo Olímpico, daí seguimos para Belo Horizonte, onde no dia 21 iremos fazer um evento no Hotel Fasano e terminamos em São Paulo, na Câmara Portuguesa, no dia 23, com o evento de apresentação do nosso empreendimento e dos novos lançamentos que estamos a fazer. Agora, o objetivo dessa sua visitinha lá no Brasil é divulgar 100 unidades que estão para sair aqui agora, que estão a ser lançadas ou não? O nosso trabalho, as nossas divulgações são sempre um bocadinho mais do que divulgar propriamente o nosso empreendimento. Nós vamos, começamos por divulgar Portugal, nós fazemos um evento onde mostramos qual é que são as vantagens de viver em Portugal, quais são as características, porque é que tantos brasileiros têm vindo para Portugal. Depois, obviamente, apresentamos os nossos produtos, nomeadamente estas 100 unidades que vamos lançar até ao final do ano, entre apartamentos, casas, terrenos, tudo isso. E terminamos sempre com os nossos parceiros, escritório de advogados, bancos, banco de câmbio, para explicar tudo direitinho como é que é comprar um imóvel em Portugal e para facilitar a vida de todos os nossos clientes. Quer dizer, é um evento completo. Agora, me diz uma coisa, vocês vão passar por todas essas cidades. Dá tempo das pessoas se inscreverem? Como é que elas fazem? Dá. Normalmente, é assim, seguindo as nossas redes sociais, o nosso site, tudo isso, está lá tudo explicado. Os eventos estão criados na nossa página de Facebook, diretamente a pessoa pode aceder. Para o evento de Salvador, dia 17, infelizmente já não temos vagas. Esgotou, o hotel não tem mais capacidade, mas nós vamos ficar segunda, terça, quarta-feira em Salvador para atender clientes. Por isso é entrar em contato connosco, redes sociais, e-mail, telefone e agendar um horário em qualquer uma das praças. Qual hotel que é lá? Nós, em Salvador, vamos estar no Fera Hotel, no Rio de Janeiro, em qualquer lado, iremos estar no Golfo Olímpico, em qualquer zona poderemos atender. Em São Paulo, iremos estar na Câmara Portuguesa, junto à Paulista, e em Belo Horizonte, no Fazan, no hotel. Tá. Agora, me diga, qual que é o meio mais fácil de entrar em contato com vocês? Ah, redes sociais, eu acho que hoje em dia é o mais fácil. Facebook, Instagram, é o mais fácil. Ou então, através do site. O nosso endereço é Facebook, barra Belas Clube de Campo, oficial, ponto oficial. Entra em contato, agenda, de repente, vê o portfólio, você que, de repente, não consegue ir nas datas, no evento, entra lá, vê as datas e, de repente, marca um encontro com o Bruno. Nós estamos com o material todo, para explicar tudo direitinho. Basta só entrar em contato connosco e agendar um horário. Ou então, para as outras praças, marcar também a presença no evento, porque para essas ainda há vagas. Só Salvador é que está cheio. Ah, entendi. Agora, aqui no Belas, vocês priorizam muito essa questão da qualidade de vida, que o brasileiro busca bastante. Vão ser lançadas 100 unidades. Essas 100 unidades, elas começam com que preço, Bruno? Os apartamentos começam nos 420 mil euros. Estamos a falar de apartamentos de um quarto, mas são apartamentos muito grandes. Eles têm um terraço e um jardim privativo com piscina, com cerca de 180 metros quadrados. Ah, então, gente, desculpa. A gente tem o costume de achar que um quarto é pequenininho, né? É. Aqui não é. Aqui em Belas não é. Pois é, é que é gozado. E aqui eu já percebi o seguinte, é falar um T1. Morar num T1. T1 é pequeno. Não é pequeno, né, Bruno? Não, este T1 tem uma sala de 40 metros quadrados. Só a sala. Só a sala. Por isso é uma casa bem grande. O T2, sala também de 40 metros quadrados, dois quartos. O T3 chega a 250 metros quadrados com terraço. São casas bem grandes. São apartamentos bem grandes. Depois temos as casas com jardim privativo, piscina privativa, tudo isso. Casas com 700 metros quadrados, somando tudo, mais num terreno de cerca de 600 metros quadrados. Tudo novinho, do jeito que o Brasil gosta, com aquelas linhas retas, é isso? E com uma particularidade, que é uma das coisas que nós valorizamos muito, que é a questão da sustentabilidade e da certificação energética. Nós produzimos os nossos imóveis dentro de altos padrões de sustentabilidade, um bocadinho em linha com o conceito do empreendimento, viver junto da natureza, na natureza. Nós estamos aqui no centro de Lisboa, no Salão Imobiliário, mas estamos a 15 minutos do Belas Clube de Campo. Vocês já lá tiveram, sabem o quão perto fica de Lisboa. Muito fechinho, não é? É do ladinho, não é? Do ladinho, do ladinho. E por isso é muito fácil e é um estilo de vida totalmente diferente. Agora, e aqui, né? Aqui dá para fazer negócio também, aqui no Salão? É, aqui também. Aqui é um evento basicamente networking, de apresentação dos nossos produtos, mas lá está. Estamos tão perto que ninguém vai querer fazer um negócio aqui sem dar um saltinho lá e ver. De repente vem aqui, não, vamos lá. Pega o carro, vai lá, está pertinho, né? Exatamente. Ainda dá para voltar aqui. Dá para ir ver e ainda voltar, está tão pertinho. A receptividade é, eu acho, pelo mercado em Lisboa, no geral, é grande. Neste momento, não sei se sabem, mas dentro das nacionalidades estrangeiras, os brasileiros são quem mais compra imóveis em Lisboa e no Porto. São a nacionalidade estrangeira que mais compra imóveis. E Belas não foge à regra. Obviamente que nós temos fatores que atraem muito os brasileiros. É um condomínio com segurança, espaços verdes, serviços, tudo isso incluído. Dentro do próprio condomínio. E é uma coisa que o cliente brasileiro valoriza, gosta, gosta de ter isso à porta de casa. E a segurança, que infelizmente é um fator pelo qual muitos brasileiros procuram e que aqui conseguem encontrar, em Belas, reforçada por ser um condomínio fechado e com segurança. Valeu, Bruno. Obrigada. E logo mais no Brasil, procuro o Bruno, tá, gente? Tá, combinado. E fica um novo convite para voltarem a Belas, com um novo passeio de carrinho, mas já Só se tiver o carrinho. Tem o carrinho, sem convulsão. E aula de golfe. Ah, e aula de golfe. Tá, combinado. Para não quebrar aqueles tacos de golfe, né? Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.